Música Pessoal, seja bem-vindo ao canal Conceito Digital. Quem fala aqui é o Sandro Krum, prazer imenso, está mais uma vez fazendo um vídeo a respeito deste mercado da criptomoeda, em principal o nosso Bitcoin, aquele que veio para nos libertar dos bancos e de todo o sistema centralizado. Vamos dizer assim, é um roubo legalizado. Os banqueiros aplicam através dos juros abusivos e os seus serviços altíssimos, as taxas, é como se fosse um roubo legalizado. Então o Bitcoin veio para nos libertar deste mercado dos banqueiros e nos fazer livres, tendo a nossa própria moeda, na verdade mesmo, ser dono do nosso próprio dinheiro. Porque o dinheiro que você tem e que eu tenho, na verdade, não é nosso, é dos bancos. Então eu quero, com muita alegria, agradecer a todos os inscritos do meu canal e quero te convidar a você a fazer parte também do canal Conceito Digital. Eu sei que tem vários canais aí no YouTube também que falam a respeito do Bitcoin. Quero parabenizar a todos os youtubers das criptomoedas, né? Aqueles que eu tenho acompanhado. Quero, assim, parabenizar a todos, aqueles que eu tenho também acompanhado aí, informações que tem acrescentado somente aí no nosso conhecimento. Este vídeo é um vídeo que vai ficar como registro para a história do Bitcoin para o futuro. Nós somos os pioneiros, desde 2011, estamos aí neste mercado do Bitcoin. Então, é um prazer imenso e quero que você dê um like aí para você curtir também e divulgue este canal se você achar alguma coisa interessante, relevante para você estar divulgando. Quero que você divulgue, certo? Então eu quero falar agora neste vídeo, eu quero falar acerca da Infinity Bitcoin. Isso mesmo, o Infinity Bitcoin é um software, um software, um programa que foi criado. Não se sabe quem é o criador, o nome desse criador, desse software, do software Infinity Bitcoin. O conceito dele, nós vamos estar falando um pouquinho aqui do conceito do Infinity Bitcoin, também apresentar um pouco também da empresa. Eu quero só te adiantar para você que a Infinity Bitcoin, ela não é um site de investimento, certo? Ele é um programa de investimento, ele é um software de investimento, um software onde vai te ajudar você a gerar renda através do Bitcoin, tá certo? Então nós vamos falar aí então da Infinity Bitcoin, tá certo? Uma rápida apresentação, seja bem-vindo então, a sua vida sem limites, ganhe 240% durante, no período de 12 meses, você vai dobrar o teu Bitcoin para 240% através do sistema do software da Infinity Bitcoin, tá certo? Então seja bem-vindo à sua vida sem limites na Infinity Bitcoin. Nós queremos apresentar então a moeda criptográfica, o dinheiro do futuro, que é o Bitcoin. Este é o produto, este é o produto que a Infinity Bitcoin tem para comercializar e gerar renda para os seus investidores e para os seus afiliados, tá certo? Então o Bitcoin é o nosso produto, tem muita gente que pode falar que o conceito das empresas que estão abrindo o mercado para investimento em Bitcoin é que ela não tem produto, que ela é especialista virtual, só porque ela é pautável, né? Mas engana-se, o Bitcoin sim, ele é um produto, um produto de compra e de venda e ainda legalizado no Brasil. Através de uma declaração do nosso imposto de renda, 15% ao ano para quem se movimenta mais de 150 mil reais em Bitcoin, tá certo? Então a Infinity, ela tem um produto, o produto dela é o Bitcoin, totalmente 100% moeda digital. Que tal então você investir em Bitcoin? Você já pensou nisso? Você já pensou em investir o seu dinheiro em uma moeda digital? Parece loucura, nós transformarmos o nosso dinheiro, o nosso dinheiro físico, né? O nosso dinheiro, a gente pode apalpar, a gente pode pegar e investir esse dinheiro em uma moeda digital. Eu sei que parece loucura, mas é verdade, é real. O mundo inteiro aderiu a essa moeda. Então os grandes bancos já estão utilizando já as tecnologias dessa moeda. Em breve você vai ficar sabendo disso. Então nós te convidamos você a vir a conhecer então, este novo mercado da criptomoeda, chamado Bitcoin. O que é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda digital. Foi criada em 1998, alguns dizem em 1998, 2009. Em 2009 então foi criado o Bitcoin. É uma moeda criptografada, uma moeda digital, aonde ela não está centralizada dentro de um servidor, utilizado hoje pelos produtos tradicionais dos bancos, aonde se utiliza as informações de todos os seus clientes. Então o Bitcoin é uma moeda criptografada. Ele é, na verdade, um código de cálculos, aonde as máquinas, já postei alguns vídeos aí anterior sobre a máquina. Esta máquina então, ela processa esses cálculos e transformando esse cálculo então em uma moeda chamada Bitcoin, um produto chamado Bitcoin, que é o produto mais valioso hoje em termos de moeda de troca mais valiosa hoje da internet. Está certo? Esse é o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital, uma moeda criptografada, impossível de ser copiada, impossível de ser plagiada. A moeda Bitcoin é somente uma por ela ser usada a tecnologia da criptografia. Não existe duas moedas. Está certo? E isso gera então uma segurança. Essa moeda não está detida dentro de um servidor. Ele não possui então a detenção nem um banco, nem um governo detenha essa moeda. Então quem detém essa moeda? É quem compra essa moeda dentro das redes ou minera ela através das moedas ou compra nas bolsas de valores de criptomoedas. Está certo? Então, mais ou menos, não vim aqui para explicar sobre o Bitcoin, vim aqui só dar um entendimento básico do que é o Bitcoin, simplificando uma moeda 100% digital, que hoje vale mais de R$ 2.145 em Bitcoin. Este é o futuro. E o futuro já chegou. A valorização do Bitcoin foi de 92% em 2015. Então, a rentabilidade de quem investiu no Bitcoin em 2015 viu o seu dinheiro naquele ano multiplicar em 92% em 2015. E é uma tendência de crescer muito mais. Hoje a moeda já está valendo mais de R$ 2.000. Está certo? Mais de 25 mil lojas usam o Bitcoin como moeda de troca. Aqui tem algumas corredoras no Brasil hoje que se utiliza a compra dessa moeda. Se você tiver Bitcoin, se você ganhar o Bitcoin, você vai ganhar o Bitcoin através da Infinity. Você pode, então, comprar essa moeda para investir em Google Software. Como também, quando você ganhar o seu Bitcoin, você pode vender também dentro das corretoras de Bitcoin dentro do nosso Brasil. Algumas daqui são a Mercado Bitcoin, Bitcoin2U, a CoinBR, Foxbit e a Sanctio, algumas corretoras de Bitcoin no Brasil e várias aí também no mundo que vão comprar o seu Bitcoin, vão depositar o seu dinheiro na sua conta bancária e você vai poder sacar esse dinheiro e transformar de novo esse dinheiro em dinheiro físico. Certo? Então, está aí algumas corretoras no Brasil. Então, está aqui a moeda, a moeda Bitcoin, não para de crescer, né? Então, ela já chegou a R$ 1.200 em 2013 e ela, então, não para de crescer. São mais de R$ 113 milhões de transações em 2015. Então, imagina, são mais de R$ 113 milhões de transações no Brasil em 2015. Está certo? Vamos para frente. Mas e agora? Como ganhar Bitcoins? Essa é a grande dúvida. Como ganhar esses Bitcoins? Como adquirir esses Bitcoins? Você pode adquirir comprando dentro daquelas corretoras, você pode comprar, fazer um cadastro nisso nessas corretoras, vai depender de uma autorização, mandar os seus documentos para a empresa e ela vai, então, autorizar você a comprar e vender Bitcoins através da sua corretora. Você pode, então, comprar e guardar essas moedas ou você pode, então, minerar através de sites de mineração em nuvem. Mineração no Brasil hoje em máquina não é possível devido ao custo de energia. Mas você pode, então, minerar através de sites de mineração. Já postei uma empresa de mineração, você pode, então, depois estar vendo este vídeo. Ou você pode, então, comprar dentro das bolsas de criptomoedas. Comprar ela na baixa, vender ela na alta e poder estar multiplicando seus Bitcoins. Nesta forma. E você pode também, não só comprar, mas como também multiplicar aqui na Infinity Bitcoin 240% em um ano que você pode dobrar o seu Bitcoin. Se você comprar um Bitcoin hoje e investir ele na Infinity Bitcoin, você vai dobrar ele 240% em 12 meses. Tá bom pra você? É fantástico, gente. A gente não tem outro nome no nosso Brasil, a não ser, puramente, do Bitcoin. Então, como eu falo um pouquinho do sistema, o sistema, então, ele é um sistema também igual o Bitcoin, a Infinity. É um programa, um software, não é um site. Ele também, ele é descentralizado. Ele não está centralizado em uma empresa, não está centralizado em uma pessoa. Então, o software, ele é descentralizado. Esse é um dos pontos que nós queremos salientar pra você. Ninguém tem o domínio desse software, né? Esse software foi criado e foi espalhado pelo mundo inteiro. E tivemos a oportunidade de conhecermos aí, através de um grupo aqui no Brasil pioneiro na Infinity Bitcoin. Então, o sistema, ele é um sistema de investimento imbloqueável. Imbloqueável. Ninguém pode bloquear a Infinity Bitcoin. Porque ele não está hospedado dentro de um servidor. Ninguém pode hackear a Infinity Bitcoin. Porque ele é um sistema imbloqueável, tá certo? E esse também é fundamental você entender. E ele tem três pilares, né? O pilar do investimento, da segurança e também do desenvolvimento de rede de afiliados, slow, rede de pessoas que vão investir também. Da mesma forma que você está investindo, da mesma forma que você vai investir, você vai convidar pessoas também pra desenvolver também o investimento através do nosso software da Infinity Bitcoin, tá certo? Então, o investimento que você vai fazer aqui dentro do nosso software, você vai ganhar então 20% ao mês daquilo que você investir. Um ponto que eu quero dizer pra você, pra você não se confundir, não ficar bravo lá pra frente, ficar chateado depois, dizer que não entendeu. Pra você ativar o teu software, você precisa fazer uma doação de 0.1 Bitcoin, né? Pra você poder ativar o teu sistema e começar a gerar renda convidando pessoas ou senão você pode então investir o seu Bitcoin. Não precisa convidar também. Só investindo lá no teu Bitcoin, você já vai ter uma rentabilidade de 20% do seu ganho, né? Mas você precisa fazer uma doação pro sistema. Você precisa fazer uma doação para o software da Infinity Bitcoin. E essa doação é no valor de 0.01 Bitcoin. Hoje dá em torno de 200 reais. A partir deste momento, você abaixou o software, fez o login com o patrocinador Grum, que sou eu, vou dar o suporte pra você. Você vai e ativa a sua conta. A partir deste momento, um 0.01, a partir do próximo depósito, de qualquer depósito, pode ser a partir de 10 dólares, você já vai ganhar 20% desse investimento durante 12 meses, tá certo? E a desenvolvimento em rede, você vai ganhar 8% de todo desenvolvimento em rede, de forma binária. Esse sistema é binário, gente. um sistema também que é revolucionário aonde entra no marketing de livre, o sistema binário. Então ele paga 8%, pra quem conhece o binário, né? Você vai ganhar 8% da tua equipe menor. 8% da tua equipe menor que eles gerarem através do Bitcoin. Então, você vai ganhar 8% da sua equipe menor em Bitcoin. Todos os dias na sua conta bancária. Na sua conta, perdão, na sua conta em Bitcoin, na sua corretora, aonde você tem lá, tá certo? E a segurança, porque ela é imploqueável. Não tem ninguém que pode bloquear a infinita de Bitcoin. E não tem ninguém também por detrás dela, gerenciando ela, controlando ela, manipulando ela. Ela é totalmente automatizada. A partir da hora que você fez a doação do Bitcoin, ela ativa o sistema dentro do teu computador, ela é totalmente automatizada. Ela mesmo vai gerenciar o pagamento, ela mesmo vai gerar a bonificação dos ganhos, dos lucros durante um ano. Não vai precisar pagar mais aquele R$200 da doação. Você faz uma vez só e depois só você reaplica o seu investimento a partir de 12 meses, tá certo? Então, tá aí 20%. Já falamos aí do seu investimento em Bitcoin, você vai ganhar. Em 5 meses você já tira o seu investimento, tá certo? Em 12 meses, 240% de lucro. O sistema, então, é seguro, gente. Como a gente já falou, ele é um sistema descentralizado. E nós vamos falar um pouquinho aqui de como ele funciona hoje. Hoje, o dinheiro é um dinheiro centralizado, centralizado nos bancos, certo? O Bitcoin, ele é descentralizado, porque ele não está centralizado no banco e sim dentro da rede de internet. Ele é dinheiro digital. E também o nosso sistema da Infinity Bitcoin, ele foi criado também do mesmo conceito do Bitcoin, porque ele não está centralizado, não depende de um servidor. Se ele depender do servidor, um hacker vai e entra dentro do servidor, derruba o servidor e derruba também a nossa empresa, né? A empresa ou o software que você estiver, a empresa que você estiver investindo. No software aqui não acontece isso, porque ele é um sistema de distribuição. Cada computador que for instalado o software, ele se torna, então, o alimentador dessa distribuição de rede dentro da Infinity Bitcoin. Ele é descentralizado, ele usa o meu próprio computador para poder formar, então, esta rede da Infinity Bitcoin, que é o software instalado dentro dos computadores mundial. Se a pessoa quiser bloquear a Infinity, ela tem que entrar em computador e computador para poder bloquear. E isso seria impossível em poder gerenciar IP por IP e poder bloquear computador por computador. Então, essa é a segurança deste negócio. Só existe um negócio desse na Rússia, que surgiu e existe até hoje, mais de 3 anos, deu certo na Rússia e, com certeza, esse sistema já deu certo, não só no Brasil, mas também como no mundo, a Infinity Bitcoin. Essa segurança que nos traz, tá certo? O que você tem que fazer, então? Primeiro ponto, você tem que entrar no link abaixo, tem a parte onde você vai fazer o download do nosso software e, a partir da hora que você fazer o download do software, você vai se cadastrar ali, colocando o link do patrocinador. O meu link do patrocinador é com K-R-U-N-N. Este é o link do patrocinador que você vai colocar e eu vou fornecer todo o suporte para você, através do meu WhatsApp, através do meu Skype e vou estar aqui pronto para lhe ajudar atender você e toda a sua equipe, tá certo? A partir da hora que você fazer o cadastro e instalou dentro do seu computador, você já está apto, então, a investir o seu Bitcoin, ativar e vai ser a sua primeira doação de 0.01 e ficar ali livre para investir o seu dinheiro quando você quiser ganhar 20% ao mês de todo o seu investimento, tá certo? Então, está aí mais uma apresentação do canal Conceito Digital. O nosso suporte no WhatsApp vai estar aqui, 4187944548. Vai estar aqui todas as informações também na descrição do vídeo sobre a empresa. Vou estar gravando outros vídeos. Vamos estar aqui amanhã numa reunião com o grupo de Porto Alegre, que é um grupo ao qual eu faço parte também, um grupo que está dando o start no Brasil e amanhã provavelmente vai estar gravando algum vídeo com eles lá, para a gente poder estar conversando um pouco mais da Infinity Bitcoin. Quero te convidar você a não deixar de fazer parte deste negócio. Eu quero que você faça parte deste negócio, porque este negócio é uma revolução no mercado de Bitcoin. Hoje a gente vê sites de mineração, sites de trade, bolsas de compra e venda de moedas, a Poloniex, por exemplo, e este sistema da Infinity Bitcoin é um sistema inovador. Não existe no mundo um sistema que nem a Infinity Bitcoin. Então, as pessoas podem dizer assim, mas tem empresas que pagam mais do que a Infinity Bitcoin. Claro, eu também faço parte das empresas que pagam mais do que a Infinity Bitcoin. Só que o conceito, a criação do conceito da Infinity Bitcoin que não existe no mundo e eu não posso deixar de fazer parte deste novo conceito que é o conceito de um sistema descentralizado, onde não há pessoas controlando, dominando. Aqui não tem presidente, aqui não tem diretoria, aqui não tem ninguém por trás. Aqui é um software que está totalmente automatizado, totalmente programado para gerar renda para mim e para você. Então, eu quero te agradecer por você acompanhar comigo neste vídeo. Quero agradecer imensamente e que você se inscreva no canal e acompanhe essa tendência fantástica que é a Infinity Bitcoin. Eu quero desejar para você sucesso nos teus negócios, nos teus investimentos e quero te convidar você a fazer parte do futuro do Bitcoin. Tá certo? Um abraço e um beijo no coração. Tchau! Tchau, tchau, tchau.